Salmo 120 Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que Ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Mezequiel entre a gente de Kedar. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Salmo 121 Olho para os montes e pergunto, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua, de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Salmo 122 Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos, as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Salmo 123 Ó Senhor Deus, levanto os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos. Para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Salmo 124 Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde, e se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolido vivos, pois, furiosos, se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto. E teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou, e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Salmo 125 Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus, se os maus governassem, até os bons. Começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, Se bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus. Mandamentos Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que A paz esteja com o povo de Israel. Deuteronômio Capítulo 1 Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica leste do rio Jordão Os israelitas estavam no vale do rio Jordão, perto da cidade de Sufi. De um lado ficava Cidade de Parã, e do outro, as cidades de Toféu, Labã, Azerote e Dizaabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cades Barnea são 11 dias de viagem, pelo caminho que Atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do décimo. Primeiro mês Moisés disse ao povo tudo que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei Duz Amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse Quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos falou assim, vocês já. Ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos Amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrates, no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Em seguida Moisés disse ao povo, quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse. Eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor, nosso Deus, fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda mil vezes maior do que são agora e que Ele os abençoe, como prometeu. Mas como é que eu posso, sozinho, aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefes de vocês. E Moisés continuou, vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por mil homens, outros, por cem, outros, por cinquenta e outros. Por dez. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião dei a seguinte ordem aos juízes, julguem todas as causas com justiça, seja entre dois israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os Poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei. E assim naquele tempo eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo, nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos, quando fomos para a região montanhosa dos Amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cádiz Barnea. Ali eu disse a vocês, agora estamos na região montanhosa dos Amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram, em seria bom que mandássemos na frente de nós. Alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi doze homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol, depois de verem o que havia no vale. Eles voltaram, trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se dizendo, o Senhor está com ódio de nós, ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi, não se assustem, nem tenham medo dessa gente. Pois o Senhor, nosso Deus, vai adiante de nós e ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva-o seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor que sempre ia adiante de vocês, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Moisés continuou, quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento. Vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dará aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jifoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse, você também. Não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante, Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comadar o povo de Israel na conquista da terra. Depois Deus disse a todos nós, os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra, e eles serão donos dela. Agora continuem caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam, e Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor. Mas agora estamos resolvidos a obedecer as ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão lá, nem entrem em nenhum combate. Pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram as ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês, como um enxame de abelhas. Bravas. Vocês fugiram, e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. E depois disso ficamos muito tempo em Cádiz. Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como? Aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era. Muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi. Homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para aprender os seguidores deste caminho e trazê-los presos concorrentes a Jerusalém, a fim de serem castigados. E Paulo continuou, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia de repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia, em Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei, quem é o Senhor? Eu sou o Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei, e Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu, levante-se e entre na cidade. De Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia a nossa lei, e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse, Irmão Saulo, veja de novo. Não. Mesmo instante comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse, Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade. Dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora não espere mais. Levante-se, peça ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados. E Paulo terminou, dizendo, Então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. Vi o Senhor, e ele me disse, E saia depressa de Jerusalém porque as pessoas daqui não aceitarão. O que você vai dizer a meu respeito? Eu respondi, Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas, e prendi os que criam em Ti, e batia neles. Quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de Ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime. E até tomei conta das capas dos assassinos dele. Aí o Senhor disse, Vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe, vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso, mas aí eles começaram a gritar com toda. Força, e matem esse homem. Ele não merece viver. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse por que a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando o estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que Estava perto dele, será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse, O que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou, E me diga uma coisa, você é mesmo cidadão? Romano? Sou. Respondeu Paulo. Aí o comandante disse, Eu também sou, e isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu. Pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram. E o próprio comandante ficou com medo. Ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo, o comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem. Depois mandou que trouxessem Paulo e o colocassem em frente deles. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador. Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte. Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do conselho superior dos judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao senhor e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde. Cláudio Lízias. Então os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia. Disse, quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador.